...de canções bem da MPB, assim, que é uma coisa bem tradícia. E é um disco que eu tenho muito carinho por ele. Então a gente vai chamar ele, inclusive. E a gente vai fazer algumas canções desse disco. Vamos começar com o Jorge Bem. Vamos embora, camarada, vamos sair dessa jogada. Vamos embora, camarada, vamos sair dessa jogada. Quem tem amor tem coração, capoeira que não dá pena. Quem tem amor tem coração, capoeira que não dá pena. Pois quem é filho de Deus deve ajudar os companheiros seus. Pois quem é filho de Deus deve ajudar os companheiros seus. Mesmo sofrendo, mesmo chorando. Nemo tem que levar a vida cantando. 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 Vamos embora, camarada, vamos sair dessa jogada. Vamos embora, camarada, vamos sair dessa jogada. Quem tem amor tem coração, capoeira que não dá pena. Pois quem é filho de Deus deve ajudar os companheiros seus. Pois quem é filho de Deus deve ajudar os companheiros seus. Cont pies, 5, 4, 20 minutos. Nemo tem que levar a vida cantando. Eu tenho que lembrar a vida cantando